Boa noite, Porto! Obrigado. Eu devo dizer que eu adoro o Porto. É verdade, eu adoro o Porto. Aliás, eu gosto tanto do Porto porque a minha mulher é do Porto. Ela está aqui presente. Uma salva de palmas para a minha mulher, por favor. Só pela vossa receptividade já deu para perceber que vocês são um público fantástico e perdoam-lhe a péssima falta de gosto. Obrigado por isso. Bom, Porto vai ser campeão, não é? Quem é que aqui é do Porto? Sabem quem é que eu gostava que fosse do Porto? O Libabá. Que assim não ouvia a frase, abro de sésame. Mas ouvia a frase, abro de filha da p***. Assim é que devia ser. A verdade é que desde que o Porto pôs o Paulinho Santos no banco, foi sempre a ganhar. Já viram? Acham que é coincidência? Curiosamente, o Sporting, desde que pôs chapinto no banco, também foi mais ou menos sempre a ganhar. Conclusão, o Benfica só não é campeão porque não contratou o Paco Bandeira. Não é? Óbvio. Nada de novo no futebol. O Yannick continua a perder em alvalade. Yannick, não sei se sabem, é dono do pedido de casamento mais original do mundo. Virou-se para a sua amada e disse-lhe assim. Luciana! Acho que está na altura de colocarmos o preto no branco. Ai, se isto fosse em Espanha era tudo mais giro. Eu adoro o povo espanhol. Pessoal do meu tempo lembra-se do canal 18, não é? Que faz com que agora tudo o que seja feito em espanhol tenha outro toque, não é? Está outro apelo. Uma coisa que eu acho fantástica em Espanha é que eles traduzem os anúncios também, não é só os filmes. Vocês já viram o anúncio da Nespresso em Espanha? Epá, aquilo é brilhante. Porque eles, por exemplo, a frase do Nespresso, que é o What Else, lá é muito mais gira, porque põe uma mulher assim toda, como é que se diz, boa, a dizer, Ah, Nespresso, que mais? Eu fico logo com vontade de beber café, logo. É uma coisa... E não é só eles, os anúncios são os mesmos. Eles também têm aquele anúncio que põem lá Deus, taxista, a virar-se para trás e a dizer, All of them, George. Sabe como é que isto é em Espanha? Uma gacha boa. Vira-se para trás. E assim, dá-me-la toda, George. Bem, ainda tendo em Espanha, Cristiano Ronaldo, mais uma vez, não ganhou a bota de ouro. Oh, tadinho, não é? Ele chegou a casa nesse dia à noite, virou-se para a Irina e disse, Irina, go make me happy, dress something sexy. Eles falam inglês porque ela não fala português. Ele também não. Então, a Irina assim fez, vestiu a sua lingerie sexy, pôs-se a dançar à frente dele e o ambiente estragou-se quando ela lhe disse a seguinte frase. Hi, baby. Wanna get messy? Ora bem, uma coisa que me intriga é a relação entre homens e mulheres. Aliás, na verdade, intriga toda a gente. Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade enorme em compreender o sexo oposto. Não sei porquê os homens são esquisitos. Peço desculpa. Mas as mulheres, eu vou dizer uma coisa, as mulheres são fantásticas. Vocês têm noção da quantidade de coisas que elas têm para pôr na cara? Eu vou tentar explicar. Lápis, lápis dos olhos, eyeliner, delineador, sombra, duo sombra, trio de sombra, sombra iluminadora, base, duo base, pôr compacto, pôr facial, batom, duo lápis batom. Só isto é para pôr na cara. Faltou rímel, peço desculpa. Ainda não sou tão mulher como vocês. Vocês sabem para que é que elas usam aquilo tudo? Para as outras mulheres verem, porque a gente não repara em puto. Zero. A malta não repara em nada. Elas, às vezes, vão ao cabeleireiro, compram um sapato novo, chegam ao pé da gente. Não notas nada diferente em mim. Sónia? Mulheres, a sério, nós só reparamos em duas coisas, cu e mamas. Se vocês reparem a pintilheira, ou puserem silicone, a gente repara, não precisam de nos dizer nada. Facilita o nosso trabalho. A sério, é verdade. Olha, acho que é muito mais difícil, por exemplo, as mulheres anãs. As mulheres anãs é que têm uma vida difícil. Elas têm que ter um cuidado... Imaginem uma mulher anã que tem um filho e está a falar com uma amiga e dizem Olha, o meu é assim desde pequenino. E tipo, o filho vai jogar futebol para o Benfica e diz-lhe a mãe Oh, filho, eu não sei se vai estar à altura do desafio. Não é? Isso é que é dramático. E elas, tipo, têm que cortar o cabelo dois em dois meses, senão tropeçam. Sabem que com a avançada idade, isto é um facto, as pessoas diminuem também. As mulheres até mais. Então, já pensaram no drama do manã? Ela não sabe se morre, desaparece primeiro. É uma tristeza. Bom, eu antes de me ir embora, só queria aqui, por uma questão de relacionamento, que eu acho que é uma coisa importante. Eu gostava de partilhar uma coisa com vocês. Vocês sabem quando é que um relacionamento é perfeito. Vocês são namorados? Eu precisava de um casamento. São namorados com quem? Qual deles? Já agora, só para situar. Com aquele? És casada com o que está mais longe da mesa? Ah, não, desculpa. Ok, como é que se chamam? São casados há quanto tempo? Pois, é sempre assim. Ele pensa e ele responde, porque ele tem medo de 17 ou 9 e está... Sempre. É pá, não falha. É impressionante. Há 8 anos é muito tempo. Vocês sabem como é que o vosso relacionamento, de facto, é... Como é que eu ia dizer? Perfeito. Eu vou-me sentar porque isto é... Enfim. Ai, como é que eu vou dizer isto? Eu não tenho outra maneira de dizer. O relacionamento só é perfeito quando o grau de intimidade é tão elevado que se podem peidar uns ao pé dos outros. A sério. É porque vocês imaginem que são 3 da manhã e vocês estão na cama, os dois, não é? Está um frio do caraças e o homem quer dar um peido. Se o homem não tem-o à vontade, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que sair da cama. Ele tem que apanhar um frio do caraças até chegar à casa de banho. Ele tem que se expir para se sentar na sanita. E tem que fazer uma força brutal para o peido sair de dancinho. E ainda se arrisca no fim, a que a mulher lhe diga da cama... Eu ouvi ao badalhoco. A relação é perfeita se estiverem na cama... E ele disser assim... Mourinho, vou dar um peido, abandei os lençóis. Aí é que é o verdadeiro amor. Meus senhores, muito obrigado e uma boa noite. Foi um prazer estar convosco. Miguel Lupoca, eu. Aplausos 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 Aplausos